A assinatura do acordo de redução de armas nucleares justifica e atualiza o desenho e a sonoplastia de uma de nossas vinhetas. Não foi só a eliminação dos mísseis de curto e médio alcance. O presidente Ronald Reagan e o líder soviético Mikhail Gorbachev divulgaram uma nova etapa nos entendimentos que continuarão mantendo. O corte de 50% dos arsenais estratégicos. O acordo assinado elimina 436 mísseis do lado americano e 719 dos soviéticos. Uma redução pela metade dos arsenais estratégicos significaria eliminar 13.873 ogivas nucleares americanas e 11.044 ogivas soviéticas. Gorbachev surpreendeu Reagan com uma proposta a mais para ser aprofundada no novo encontro que eles vão ter ano que vem em Moscou. Uma missão espacial conjunta com cosmonautas soviéticos e americanos. Essa proposta do líder soviético coloca Reagan numa enrascada com a General Motors e a General Electric, duas grandes fabricantes de satélites americanos. As empresas estão forçando o governo Reagan a admitir a contratação de foguetes soviéticos para colocar satélites no espaço, já que o programa espacial americano não está podendo atender as solicitações. Um intercâmbio como esse prejudicaria a argumentação de Reagan de que lançar satélites em foguetes soviéticos comprometeria a segurança dos Estados Unidos, porque segredos tecnológicos ocidentais poderiam cair nas mãos dos soviéticos. Este aparelho de nome esquisito, bilirrubinômetro, serve para medir a taxa de bilirrubina no sangue de recém-nascidos. A bilirrubina é o produto final da decomposição da hemoglobina que, quando acima das taxas normais, provoca equiterícia. As pesquisas de Luzia Leto para o desenvolvimento do bilirrubinômetro com tecnologia nacional começaram há um ano e meio. Ela está fazendo teste de mestrado para o programa de engenharia biomédica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luzia, qual a importância e a necessidade da produção desse aparelho aqui no Brasil? A grande vantagem do desenvolvimento desse projeto aqui no Brasil é facilitar a utilização de uma tecnologia simples e muito importante. Além de que os custos serão mais baratos, os aparelhos serão mais baratos, os custos menores, além de facilitar a manutenção do aparelho, que sendo vindo de fora, existe todo um mistério. Eles só autorizam representantes estrangeiros a mexerem no aparelho e isso dificulta muito. Durante a utilização do aparelho, surgindo algum problema, isso atrasa a entrega, eles dificultam muito a manutenção. É necessário cada hospital brasileiro possuir um aparelho? Principalmente as maternidades, né? Aquelas que trabalham com prematuros, que têm UTI neonatal. Essa, assim, praticamente, é quase essencial um aparelho desse. O aparelho é simples. Um feixe luminoso atravessa a amostra de plasma e fornece a taxa de bilirrubina. Como é que é o funcionamento do aparelho? Bem, a gente coloca o plasma na cubeta, né? A gente leva a cubeta ao recipiente que foi produzido especialmente para isso. E ao acender a luz, a gente pode ver o fluxo luminoso. Ele se divide através de uma fibra ótica que foi colocada aqui no aparelho e, atravessando um filtro de interferência, como esse, ele atinge os fotossensores. E, então, é feita a conversão da luz num sinal eletrônico, que, através do circuito, é capaz de converter essa informação eletrônica numa concentração de bilirrubina. A defesa da tese de Luzia ainda não está marcada, mas ela pretende terminar as pesquisas em três meses, em março de 88. E aí, o bilirrubinômetro poderá ser adaptado como produto comercial para ser vendida a hospitais brasileiros. Em termos de peças, para que haja um funcionamento perfeito, o Brasil é autossuficiente nas peças para o aparelho? Os componentes mais importantes tiveram que ser importados, mas existe um trabalho em cima da necessidade de a gente tentar substituir essas pequenas importações que foram feitas. Qual é a esperança desse aparelho ser comercializado? Existe uma firma interessada, a Brenner, a pesquisa informática, ela está muito interessada. Dependendo dos resultados que eu vou obter ainda, as chances são grandes dele até março, a partir de março, talvez, começar a ser produzida aqui no Brasil. Médicos do Hospital Bichar, da França, conseguiram curar com técnicas hipnóticas uma mulher de 57 anos, que durante nove meses sofria fortes vômitos de seis a dez vezes por dia. A causa dos vômitos era uma compressão gástrica e intestinal causada por tumores situados na membrana que reveste a cavidade abdominal. A paciente se negava a aceitar que lhe introduzissem um tubo pelo nariz e todos os tratamentos fracassaram até que os médicos começaram a promover sessões diárias de hipnose. Os vômitos pararam logo após uma semana de tratamento e só foram a reaparecer duas semanas depois que a rebelde paciente decidiu abandonar o hospital e o tratamento. A técnica de tratamento por hipnose também vem sendo desenvolvida por médicos americanos. Quando Fred Mosley era jovem, ele jogou uma bola com muita força e trincou o cotovelo. Quando cresceu e se tornou médico, o cotovelo se tornou um problema. Era um problema para alcançar as coisas, colocar o estetoscópio onde eu queria e especialmente se me movesse de uma certa maneira para pegar as coisas. Eu tinha dor. Fred concordou com a operação, mas não com a anestesia. Eu já tinha visto pessoas operadas que tinham saído da anestesia com um certo número de problemas. E mesmo apesar dos riscos da anestesia não serem muito grandes, havia sempre algum paciente que passava por um evento catastrófico. Por ser uma operação que não era considerada perigosa para a vida, eu não queria correr nenhum risco, por menor que fosse. E durante a minha profissão de médico, fiquei sabendo das possibilidades da hipnose e fiquei interessado dando-me conta de que eu teria controle da situação e não teria que submeter-me à anestesia geral. Mosley foi apresentado à hipnose pelo Dr. Donald Hoagy, que ensina a técnica hipnótica. Com a ajuda do Dr. Hoagy, Fred fez a operação do cotovelo sem nenhuma anestesia, exceto a hipnose. Eu senti a incisão, mas era como se alguém estivesse coçando meu cotovelo. E depois de algum tempo, comecei a socar. O Dr. Hoagy falou que isto me faria lembrar de alpinismo. E me lembro de ter imaginado que estava numa saliência procurando um lugar para pôr o pé, tendo de bater com os punhos para chegar lá. Mas realmente não senti nada. Percebi que o meu braço tinha sido movido, mas isso não me perturbou. A cirurgia durou cerca de 45 minutos e durante esse tempo me lembro de algumas coisas. Mas tudo pareceu passar tão depressa. E quando terminou, o Dr. Hoagy me tirou gradualmente do transe. Saí da mesa, cumprimentei o Dr. Hoagy, apertei a mão do cirurgião e saí. Depois disso, fui fazer a minha ronda, voltei para o escritório, trabalhei um pouco e dirigi o meu carro para casa. Fred aprendeu noções básicas sobre hipnose quando era estudante num seminário do Dr. Hoagy. A auto-hipnose é como um sonho de olhos abertos em foco. A mente se concentra numa imagem específica ou experiência e ignora o meio ambiente. Ao contrário da noção popular sobre hipnose, cada indivíduo controla sua própria experiência. O valor prático da hipnose está despertando novo interesse da classe médica. Em quase todas as aplicações da medicina, ela tem um meio de ser útil, ainda que seja apenas para a comunicação com a pessoa. Assim, as habilidades que aprendemos com a hipnose nos ajudam na comunicação e eu acho que podemos aplicar isso em todos os campos da medicina. O Dr. Hoagy usa a hipnose na clínica familiar da universidade. Esta manhã, Lynn Amante, uma estudante de medicina, veio procurá-lo para resolver o estresse e pressões e náusea causadas pela gravidez. Hoagy sugere a hipnose. Por que não começamos fazendo você aprender de novo como usava o relaxamento no passado? Por que você não inspira profundamente e sustém a respiração? E quando exalar, deixe que os seus olhos se fechem à vontade, permitindo que a atenção se desfaça? Por que não respira de novo? Desta vez, permita que o seu corpo flutue na cadeira, deixando que eu assuma a responsabilidade por uns momentos e ao relaxar nos próximos minutos, deixe-se flutuar e manter um estado de muita calma, abandonando todos os outros pensamentos. E a sua respiração já está ficando mais calma à medida que você se livra da tensão. Como é que você se sente? Diferente. De que forma diferente? Bem, sinto que estou grudada na cadeira. Só isso? É isso. Parece que ainda estou paralisada e muito relaxada. Diferente. Bem diferente. Lem pôde usar a auto-hipnose para aliviar a tensão e o estresse, mas nem todos podem se valer desta técnica. Cuidado é necessário quando se usa qualquer forma de auto-hipnose. Mas Hoaghi espera que mais médicos comecem a explorar os inúmeros benefícios da auto-hipnose. No passado, quando a hipnose era usada como uma figura de poder, fazendo alguma coisa para uma pessoa, muita gente não a achava aceitável e não queria saber do uso dessa técnica. Mas como estamos verificando, esta é realmente uma habilidade da própria pessoa. Toda hipnose é, em realidade, uma auto-hipnose. E estamos procurando descobrir uma maneira de fazer cada pessoa se aproveitar disso. Mais e mais pessoas estão descobrindo que a hipnose pode ser usada. No Ciência, às seis e meia desta quinta-feira, em Curitiba, o doutor Luiz Renato Carazay, do Hospital Espírita Bom Retiro, fala sobre o alcoolismo. Vai ser na Universidade Federal do Paraná, às seis e meia da tarde, é claro. Em Belém, o Projeto Brasil agora apresenta também, na quinta, um debate com Clodoaldo Beckmann sobre Medicina Científica. Será às dez da manhã, no Auditório Setorial Básico da Universidade Federal do Pará. Termina hoje, no Rio, a exposição sobre a história da sexualidade no espaço Ciência Viva, que fica na rua Heitor Beltrão, na Tijuca. Até às oito da noite, ainda é possível aprender como se manifesta a sexualidade nos homens, nos animais e nas plantas. Depois, a exposição vai percorrer o interior do Estado, antes de começar a circular pelo Brasil. Outro bom programa no Rio, para quem se interessa por ciência e tecnologia, é assistir, das quatro às seis da tarde, aos vídeos que passam no Museu de Astronomia e Ciências Afins. No programa, Energias Alternativas, Supercondutividade, Plasma, a Energia do Futuro e a Energia Solar. O museu fica em São Cristóvão, na Rua General Bruce. A partir desse lançamento, o mundo vai contar com mais um satélite de comunicações. Eles não param de subir, formando no espaço uma rede de comunicação que abrange toda a superfície da Terra. Os satélites de telecomunicação ficam em órbita a 36 mil quilômetros da Terra. Possibilitando conexões instantâneas entre todos os continentes. Do alto, garante os contatos estreitos aqui embaixo. O controle de todo esse complexo mundo de telecomunicações está concentrado na cidade suíça de Genebra. É aqui que fica a sede da União Internacional de Telecomunicações, a UIT, a mais antiga organização das Nações Unidas. Foi a UIT que organizou em Genebra a maior feira de telecomunicações do mundo. Na abertura da Telecom 87, diante de delegados dos 162 países-membros, o secretário-geral da UIT, Richard Butler, ressaltou a importância da comunicação em todos os aspectos da vida. Ele lembrou que a informação tem uma função primordial no desenvolvimento político, econômico e social. Nessa mesma linha, o secretário-geral da ONU, Pérez de Coijá, enfatizou que as crescentes possibilidades de comunicação internacional devem estar voltadas, em última instância, para o bem de toda a humanidade. A feira Telecom 87 mostrou um impressionante desenvolvimento no setor da telecomunicação. Da última feira, realizada há quatro anos até agora, o telefone público se transformou numa unidade de comunicação eletrônica que permite a transmissão por satélite não só da voz, como também de dados e imagens. Uma verdadeira revolução da microeletrônica. Numa superfície de quase 90 mil metros quadrados, 900 empresas de 40 países apresentaram um verdadeiro festival de meios de comunicação. Ali, não havia espaço para o lucrativo mercado da eletrônica de entretenimento. O que valia era demonstrar os avanços na infraestrutura comunicativa de nosso mundo. Até porque, as conquistas obtidas pelos países industrializados podem ser muito úteis para países que ainda possuem uma infraestrutura fraca. Um progresso comum passa necessariamente por um intercâmbio de informação tecnológica entre Norte e Sul. O que nos tempos dos pioneiros da navegação aérea era uma mera utopia, é hoje em dia uma realidade. A conquista do espaço pelo homem abriu novos caminhos para a técnica das comunicações, desde uma ligação telefônica até a transmissão por computador de informações sobre colheitas agrícolas. Em qualquer caso, uma melhor comunicação significa mais possibilidades de entendimento entre os povos. Em outubro, uma comissão da Sociedade Brasileira de Física, encarregada de acompanhar a questão de Goiânia, enviou uma carta com uma série de perguntas à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Até hoje, já estamos em dezembro, completando praticamente dois meses, as respostas não apareceram. O Luiz Pingeli Rosa integrava essa comissão. Por que essa resposta não veio até hoje? Eu acredito que há coisas erradas acontecendo em Goiânia. Não de extrema gravidade para alarmar a população, nada disso. Apenas que a Comissão Nacional de Energia Nuclear continua na sua autossuficiência herdada do regime militar, com a sua estrutura autoritária, e não está disposta a discutir o que acontece em Goiânia. Nós, por exemplo, não temos condições de dar fé a certas declarações de que tudo foi controlado completamente. Temos indícios que não é bem assim. Bem, uma das questões, vocês faziam pergunta sobre a possibilidade de ter sido atingido o lençol freático, a água que alimenta, e a existência até de árvore fora da região de 50 metros, que é a região de segurança, que estaria contaminada. E a comissão não fala sobre isso, não é isso? Pois é, nós pedimos, nós não podemos afirmar que há coisas graves, como eu disse. Nós pedimos à comissão um relatório técnico periódico. Era da obrigação dela fazer isso. Ela disse que não havia porquê. Nós dissemos que poderia ter contaminação fora da área isolada, ou das áreas isoladas, que são várias. Ela disse que não, absolutamente, sem demonstrar o porquê. E cientistas independentes, realmente já detetaram árvores e frutos a distância de 60 e de 100 metros da área fechada, com contaminação que impede o consumo desses frutos. Não é que haja um foco muito intenso, mas existem frutos que não podem ser ingeridos. Incorreria num alto risco de câncer, se fosse assim. E a comissão não tinha descoberto isso. Eu acho que é hora da comissão dar a mão à palmatória e vir discutir com a comunidade, como a SBPC e a SBF estão solicitando. Pinguele, no episódio de Goiânia, o próprio ministro de então, Renato Archa, e a própria presidência da República admitiram aquela velha reivindicação dos cientistas de que a execução deveria ser isolada da fiscalização. Deveria haver uma comissão para fiscalizar com independência. Por que não saiu-se? O próprio presidente da República admitiu. Isso é surpreendente. Eu próprio participei de uma comissão após Chernobyl, presidida pelo ministro Aureliano Chávez, na qual participava o presidente da Quinen, além de outras autoridades e vários físicos. E foi praticamente consensual a necessidade de fazer essa subdivisão da fiscalização em relação ao fomento da tecnologia nuclear. Há notícias que o SNI vetou. Notícias não confirmadas. Mas é muito estranho que não tenha sido feito isso. Como é muito estranho que a comissão tenha passado, depois disso, para o âmbito da Casa Militar. Bem, aí nessa questão de notícias não confirmadas, todo o noticiário da imprensa seria responsável ou a que acreditar, por exemplo, atitudes como a do governo egípcio, que chega e diz, não compre mais os produtos brasileiros. Eu acho que realmente no debate faltou a posição da comunidade. Constantemente se colocavam posições alarmistas que confundiam o lixo de Goiânia com o lixo dos reatores nucleares, o que é um grave erro. O lixo de Goiânia não tem a gravidade do Diangra dos Reis. É muito menos importante e grave a radioatividade dele. Pode ser controlada. Não havia necessidade para tanta celeuma sobre o depósito desse lixo. Entretanto, não houve esse espaço. Ficaram posições ou totalmente tranquilizadoras de autoridades nucleares oficiais ou apavorantes de pessoas que eram chamadas a intervir sem maiores informações. O que você acha que ficou faltando? Qual foi a lição que pode se tirar desse episódio para evitar nessa parte de atitudes, as atitudes equivocadas? Eu acho que é necessário a abertura imediata da Comissão Nacional de Energia Nuclear para a comunidade científica, para a comunidade em geral. Se não o seu imediato desmembramento, que eu acho que é um objetivo correto, pelo menos a criação de um conselho, como existe no CNPq, aberto à participação e tirá-la do âmbito da Casa Militar. É um local errado para se colocar uma Comissão Nacional de Energia Nuclear à Casa Militar. E na parte de divulgação? Certamente, na parte de divulgação, a informação tem que ser acessível a todos. É preciso a Comissão informar tudo o que acontece e não se negar a fornecer boletins técnicos com dados objetivos sobre aquilo, como no caso de Goiânia ela está fazendo. Então fica aqui mais uma cobrança para que afinal esse relatório tenha uma resposta. Vamos ver se sai. A Universidade Federal Fluminense recebe inscrições para curso de pós-graduação em Engenharia Ambiental até terça-feira. O curso destina-se a áreas de Engenharia Florestal, Geografia, Agronomia e Biologia. Informações pelo telefone 717-0860. Repetindo para você anotar. E ainda para os agrônomos, só que em São Paulo, cursos de pós-graduação em irrigação e drenagem. As inscrições vão até quarta-feira na Universidade Estadual Paulista. Informações pelo telefone 0149-22-3883. Repetindo, 0149-22-3883. Um bicho muito especial. Come mais de meio quilo de plantas por dia. Leva 76 minutos copulando. E tem a fama de ser preguiçosa. É a famosa preguiça. Essa aqui é a Clara, da Fundação Ruiuzou, que junto com outras 12 preguiças, são também objeto de pesquisa. A Clara está se deliciando com o fruto da embaúba, um de seus alimentos prediletos. A preguiça é um animal ainda pouco estudado. Na Fundação Ruiuzou, existem três espécies sendo pesquisadas. A preguiça, a preguiça real e a preguiça de dentinho. A preguiça é um bicho até dócil. Enquanto está comendo, não tem problema. Você pode fazer bastante carinho. Mas ela tem uma unha aqui que chega a assustar. A Márcia é uma das pesquisadoras aqui da Fundação Ruiuzou. Márcia, você vive arranhada, não é? Muito. E essa garra da preguiça, ela oferece algum risco às pessoas? Não, você tem que ter cuidado ao manejar esse bicho, né? Ao carregar, você tem que manter ela firme, tá? E ela vai segurar em você. E isso aí não oferece grandes problemas, não. A preguiça costuma ser criada pelas pessoas em casa, né? É, as pessoas compram as preguiças em camelôs. Ilegalmente. Ilegalmente, é. É um comércio ilegal. E os camelôs dizem que ela come de tudo. Chegam em casa, tentam oferecer alguma coisa e a preguiça não aceita. E eles ligam pra cá. Os pesquisadores estão preocupados em descobrir qual a dieta da preguiça. Ou seja, o que ela come. Até hoje, sempre se pensou que esse animal só se alimentasse de embaúba. Mas a fundação já testou 22 espécies de plantas. E todas foram devoradas pela preguiça. Para dar uma pesquisa aqui na dieta, vocês estão exatamente descobrindo esse outro tipo de alimentação, né? Primeiramente, um levantamento das espécies que ela aceita. Por similaridade entre as que ocorrem no campo. Ou por algumas já descritas, já aceitas em cativeiro. Como, por exemplo, a uva. E, além disso, nós estamos vendo quantidade. E a preferência alimentar. A preguiça só come plantas e 30% do seu peso é só de estômago. A lentidão dela é exatamente razão dessas duas características. Toda planta tem um composto secundário que é tóxico. Como a preguiça só come, e muito, plantas, ela precisa fazer a digestão lentamente, no mecanismo de autodefesa. Agora, é verdade que a preguiça é preguiçosa ou isso é só fama? Não, não. Ela é lenta nos hábitos. Mas isso é comum a todos os animais. São arborícolas e comem folhas. Quer dizer, ela é lenta também no processo digestivo. Exatamente. E também, isso é importante porque ela é mimética. Quer dizer, ela depende do mimetismo. Ela tem que ficar muito escondida na vegetação onde ela vive. Se fosse um animal ágil, ele é muito mais fácil de ser detectado. Ele é lento, calmo, não se mexe muito. Em nove meses de pesquisa, a equipe do zoológico já catalogou importantes informações. A gestação é de seis meses, pelo menos. O filhote começa a comer normalmente às quatro dias de idade. E a cópula dura 76 minutos, um recorde de fazer inveja a muitos seres humanos. O que nós conseguimos descobrir aqui de novo é que a cópula ocorre durante vários dias consecutivos no mesmo animal. E a fêmea, logo depois do parto, apresenta. 21 dias depois, apresenta um cio. Quer dizer, ela copula 21 dias depois que nasce o filhote. Não é tão preguiçosa assim, né? Não é tão preguiçosa. A ciência e a tecnologia se reuniram no Rio para comemorar os 20 anos da financiadora de estudos e projetos, a FINEP. Foi uma festa com debates e discussões sobre o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. O orçamento da FINEP para 88 vai ser de 24 bilhões de cruzados. A Organização Mundial de Saúde anunciou uma reunião especial de ministros de saúde de 166 países para discutir uma estratégia mundial de combate à AIDS. O encontro vai ser em Londres de 26 a 28 de janeiro. Essa primeira reunião de ministros dedicada exclusivamente à AIDS demonstra a necessidade de intercâmbio científico sem fronteiras ideológicas para enfrentar um problema que se estima já ter atingido de 1 a 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Nada melhor para reforçar ainda mais a importância de entendimento que resultou na eliminação, ainda que em pequena dose, das mortíferas armas nucleares. Com a paz e o fim da corrida armamentista, certamente sobrarão mais recursos e tempo para que a humanidade possa usar a ciência para cuidar de suas próprias doenças. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto